Seja o nome do Senhor, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor por mais um encontro com o Senhor, pela oportunidade de podermos falar com Deus, pela oportunidade de concluirmos mais uma oração na Sua presença. Que o Senhor seja glorificado, o Senhor seja magnificado em nossas vidas. Bendito é o nome do Senhor. Espero que você tenha desejado mais uma vez, não apenas receber a oração, mas orar. Junto conosco. Que Deus manifeste a sua bondade com a sua vida. A bondade que se exprime não na velocidade do sucesso que se alcança pelas aptidões ou vida profissional, mas que a bondade se expresse através do seu desejo de se converter a cada dia, de ser crente verdadeiro e fiel. que o Senhor seja na sua vida desejado por esta razão. viver uma vida pautada na conversão, na aproximação, cada dia mais, dos mistérios do Senhor através da sua palavra, através das suas revelações que vêm por sonhos, por visões, por sentimentos, pensamentos, que Deus venha a ser na sua vida alguém que você almeja também, agraciá-lo como Davi. bem dizer o nome do Senhor, que é abençoar o nome do Senhor. O que é abençoar o nome do Senhor? É dar ao Senhor o nosso melhor, que quer dizer a nossa pureza, é dar a nossa santidade, é dar ao Senhor o direito de mover a nossa vida e dizer, Senhor, nos faça segundo o seu coração. isso é bem dizer o Senhor, bem dizer o Senhor é ter sede dele todo tempo, todo dia, em todos os momentos da sua vida, seja momentos que você está regozijando nas suas conquistas ou no tempo que você está labutando nas suas adversidades, nos intempéries que te confrontam, mas você continua bendizendo o nome do Senhor, dizendo, ser tu abençoado, meu Deus, através dos atos de justiça da minha vida. É como se você desse a Deus um descanso de não entristecê-lo mais por tantos erros consecutivos, pela insistência de viver a própria vida, quando temos que, de fato, entregarmos a nossa vida ao Senhor, entregarmos a nossa vida ao Senhor e deixar que ele viva a vida dele em nós. E eu quero deixar o que está no versículo de número 32, hoje de Mateus, capítulo 27, para a sua vida. Jesus, você já ouviu falar deste homem chamado Simão, que no caminho de Gógota, para crucificar Jesus, ele carregava a sua cruz, Jesus, sobre os seus ombros, aquela cruz pesada, você imagina o peso daquela cruz. Jesus, ela era feita de escombros, de toras, e aquelas toras do Líbano eram pesadíssimas, e elas não eram lixadas, de uma forma que não causasse ferimentos no ombro de quem a carregava. Aquele percurso em que Jesus, dos atos do palácio de Pilatos, até Gógota, arrastando aquela cruz, pensa num morão de estrada de ferro, para você entender, de uma linha férrea, aqueles morãos pesados, aquelas madeiras pesadas. Dá para você entender, de mais ou menos um metro e noventa, mais ou menos dois metros de comprimento, porque se calcula que a altura de Jesus deveria ser mais ou menos na faixa de um metro e oitenta, um metro e oitenta e cinco, mais ou menos essa estatura. Você imagina uma cruz de dois metros, imagina, outros historiadores, e faz sentido, a cruz tinha mais ou menos quatro metros. Por quê? Porque ela era fincada no chão, fincada no chão, para que ele ficasse suspenso e bem alto, e aquilo forçasse mais o seu corpo. Então imagine, vamos colocar essa cruz de quatro metros, de comprimento. E Jesus arrastando aquela madeira em cruz, nos seus ombros, já todo ferido pelas chicotadas, e nós já explicamos isso. Aquelas chibatadas que eram recebidas de Roma ou dos romanos, na ponta dos seus chicotes havia garras de ferro. Então, quando batia aqui, arrancava, quando puxava aquele chicote, arrancava pedaços de Jesus. Você imagina que dor naquele momento, um calor insuportável, com sede, ele se arrastando, tudo machucado às pernas. Você dá para entender a dor, as pernas de Jesus, todas ensanguentadas, arrancadas aos seus pedaços, de tanta chibatada que ele levou. E eu sempre digo, o filme melhor da história dessa humanidade, que reprata esse sofrimento de Cristo é o do Mel Gibson, a paixão de Cristo. E aí, no meio do caminho, Jesus, já não suportando aquele peso, constrange um homem chamado Simão, para que ele carregasse aquela cruz e ajudasse a Jesus chegar no Monte Gócata. Nós sempre estamos esperando Jesus no caminho das nossas lutas. A gente sempre espera que Jesus chegue no meio do nosso dia, que estamos passando uma aflição, não é assim? No meio de uma noite, de um problema que você tem na família, num problema que você enfrenta profissional, num problema que você enfrenta com seus filhos, num problema que você enfrenta pessoal. Você sempre espera que na hora das suas lutas, você, ao soar o nome do Senhor, ele vem em teu socorro. Quantas pessoas estão esperando Jesus no meio do caminho, no meio do seu dia? Quantas pessoas estão pedindo e clamando que Deus venha ao seu encontro e os ajude a carregar a sua cruz? Deus, Deus, Deus ajude para que consigam vencer os seus problemas e não se prostrar diante deles. Quantas pessoas, quem sabe você? É isso que te traz esta oração. Mas houve um dia Que não era Um homem Que esperava Jesus no seu caminho Para ajudá-lo Era Jesus Que encontrou o homem Dizendo Senhor Eu lhe ajudo E sabe o que é isso? É quando lembramos Que o Espírito Santo Com gemidos inexprimíveis Jejua Em nosso favor Quando o Espírito Santo Geme Com choros Para que nós Nos convertemos a Ele Então eu quero te convidar Que você Diga Senhor Qual é o teu desejo? Qual é a tua necessidade, meu Deus? Ajude o Senhor E como eu faço isso, meu pastor? Sendo fiel a Ele Sendo leal a Ele Em todas as áreas da sua vida Não importa que para isso Você perca amigos Parentes e família Que você perca O glamour na igreja que você congrega Que você perca o desejo De estar em algum lugar Em que as pessoas Supostamente falam E adoram o Senhor Nem isso te custe O teu trabalho Te custe a coisa Que você mais ama Se proponha como Simão Não se sinta constrangido Carregue a cruz de Cristo Que as lutas Que o Senhor tem Todos os dias Através de tanta gente Sofrendo e morrendo Indo para o inferno E quanto mais O mundo global Se une em favor De si mesmo Mais as pessoas Esquecem De ajudar o próximo Faça das suas orações Intercessão para o próximo Que o seu próximo Tenha temor Sabedoria e amor Que Deus possa ouvir Do alto céu Do seu coração Falando por ele Na visão dele No desejo dele De que não só você Mas muito mais vidas Sejam alcançadas Por você Estender as suas mãos E carregar a cruz de Cristo Senhor meu Deus E nosso Pai Coloco diante do Senhor Todos esses pedidos De oração E todas essas pessoas Clamando ao Senhor Meu Deus Que elas venham Participar Da bondade do Senhor Que elas venham Participar Do amor do Senhor Mas que o Senhor Também venha Participar Da bondade delas Do amor De cada uma delas Que nós venhamos Participar Ao Senhor Tudo aquilo Que nós queremos Fazer pelo teu reino E se não formos Escolhidos Quem seremos nós Para te oferecer Alguma coisa Que teu Espírito Santo Meu Deus Atente para cada uma Das nossas necessidades E que elas Não se torne maior Do que também As necessidades Do teu reino E da tua obra Ó meu Deus E meu Pai Nos ajoelhamos Para pedir perdão Pelos nossos pecados Nos ajoelhamos Para pedir o Senhor Perdão Por todas as nossas Ofensas Que cometemos Por tudo aquilo Que nós De alguma forma Entristecemos O Senhor Eu clamo Meu Deus E Pai Que a sua Extrema bondade Faça de nós Algo Meu Deus Melhor Do que as nossas Expectativas Espera No âmbito De sermos Santos E justos Do Senhor Ó meu Pai Nós Conseguimos Mais uma vez Dizer sim Ao teu Espírito Santo E nos prostrarmos Diante Do Senhor E da sua palavra Deus Pai E Deus meu Papai Querido Paizinho dos céus Paizinho Paizinho Que não Nos abandona Paizinho que não Nos deixa No deserto Só Lutando Contra aquilo Que não conseguiremos Vencer Ao Senhor Papai Eu clamo A ajuda Para que Coisas do mundo Não nos trague Para que os afazeres Não tomem A nossa atenção Que nós Não venhamos Sorrir tanto Para as pessoas E esquecer De sorrir Para o Senhor Que nós Não venhamos Tanto pensar Em nossas Pessoas Que nós Amamos Os nossos Entes queridos E esquecer Também dos demais Que possamos Meu Deus Dar um bom Testemunho Que as nossas Frases E palavras E conversas O Senhor Posso estar No meio Delas Aqueles que Negociam Que trabalham Nos seus negócios Possam agir Honestamente Com integridade Senhor Ajude-nos A jamais Ser melhor Para o próximo Do que para o Senhor Primeiro ao Senhor Toda a honra E toda a glória E depois ao próximo Todo o nosso amor Toda a nossa vontade De vê-los Ó meu Deus Abençoados E agraciados Paisinho querido É a oração Do temor Da sabedoria Do amor Por que não dizer Também da fé Por que não acrescentar A fé Porque o temor Nos traz obediência A sabedoria Nos traz Escolha certas Na vida O amor A emprega Total Da nossa vida E a fé O crer De uma forma Surreal Nas suas promessas E naquilo Que nossos olhos Não veem Sem fé É impossível Agradar o Senhor Hoje já diz A tua palavra Em Hebreus 11 6 Ajuda Meu Senhor Queremos Incluir a fé Queremos Ter temor Ao Senhor Queremos Ter sabedoria Do Senhor Queremos Ter amor Pelo Senhor Queremos Queremos Ter a fé A fé Que Nos faz Crer Que Os céus Existem Assim como O inferno Que o Senhor Não foi uma lenda Mas o Senhor Foi real Ao passar Por este mundo E ser crucificado Por nós Não deixe Isso passar Despercebido Em nosso coração Não deixa Esta fé Passar Por nós Meu Deus De uma forma Fria De uma forma Limitada Ajuda-nos Meu Senhor E meu Pai A fazer tudo Debaixo Desse grande Temor Ao Senhor Ajuda Meu Deus E meu Pai As pessoas Que Não sabem Que a obediência O temor É que Traz Em nós Meu Deus Uma sabedoria Divina Inteligente Ajude As pessoas Meu Pai Que precisam Meu Deus De um toque Do Seu Espírito Para que Posso aprender A temer o Senhor Para que Posso Meu Deus Dizer não Aos desejos Da carne E manifestar Ao Senhor O sim Sim Pai Nós queremos Viver Nos moldes Das Suas Escrituras Sagradas Ó Deus E Pai Que nós Não sejamos Privados Da presença Da presença Do Espírito Santo Porque Ele Nos conduzirá A transformação Ele nos Conduzirá Meu Deus A sermos Pessoas Completamente Diferentes Ele nos Conduzirá Olhar Para o Senhor Com olhos Meu Deus De humildade Não teremos Vergonha De nos prostrar Com o rosto Ao chão Pai É esta oração Melhor Ajude os meus Irmãos As minhas Irmãs Que nos ouvem E oram Conosco Nesta hora Que possa Meu Senhor Se lançar Durante Um longo Dia E em algum Momento Refletir No Senhor Que a Bíblia Sagrada Não seja um livro De cabeceira Mas um Livre De dentro Do coração Que a Bíblia Sagrada Não seja um livro Esquecido Em qualquer lugar Mas sempre Perto De cada uma Dessas vidas Que a Bíblia Seja Meu Senhor Não adorada Mas reverenciada Porque ela é A palavra Do Senhor Por isto Deus e Pai Todas as pessoas Que querem O temor O Senhor O Senhor Colocará Sobre elas O Espírito Da Sabedoria O Senhor Colocará Sobre elas Meu Deus Este Espírito Que nos Traz Clareza Em tudo aquilo Que está Proposto A nossa vida Pelas circunstâncias Do trabalho Da família Do dia a dia Meu Deus Porque o temor É o princípio Da sabedoria Quando a sabedoria Vem O temor Já está Impregnado Em nós Então abençoe Essas pessoas A todos nós Com essa sabedoria E dando-nos O Teu Espírito Santo Todas as vezes Que orarmos Todos os dias Como o Pedro E os apóstolos Eram sempre cheios Do Espírito Santo Todas as vezes Que paravam Para aclamar Ao Senhor A manifestação Era real Então ajuda Meu Deus E meu Pai Que nós Sejamos sábios Que venhamos De escolher O melhor estilo De vida Possamos escolher Os melhores amigos Para andar conosco Dos parentes Aqueles que Verdadeiramente Embora ainda Não 100% Crentes Mas tem um caráter Ilibado Ajuda-nos Meu Deus Com a sabedoria Não desejarmos E almejarmos Aquilo que Tu Não tens Para nós Não nos deixe Ter olhos altivos Não nos deixe Almejar Aquilo que Meu Deus Só vai estragar A nossa vida Só vai nos afastar Do Senhor É um dinheiro a mais É um bem a mais É relacionamentos a mais Meu Deus Não permita Tudo aquilo Que possa nos tirar De uma vida sábia Não permita Não permita Que aconteça Não permita Que as nossas escolhas Sejam feitas Por terceiros Seja imposta Pelo mundo Seja imposta Pela circunstância Da pequena fé Não permita Senhor Porque queremos A sabedoria Que vem do Seu Santo E do Seu Espírito Pedimos ao Senhor Para todos nós O Espírito do Amor Esse sentimento Mais puro Ágape Que vem dos céus Coloque em nós O amor ágape Coloque em nós O amor sublime Coloque em nós O amor incondicional O amor que ama Sem troca Que ama Sem esperar Alguma coisa Em troca Porque o amor Ele é o sinônio Maior de entrega De alguém Para alguém E o Senhor Manifestou Esse sentimento A entregar O Teu único filho A nossa vida E nós queremos Entregar tudo O que temos E somos ao Senhor Ajuda Meu Pai Ajuda Nos Seus Jesus Ajuda Nos Espíritos Santo A sermos Batizados Com este amor Eu sei Que esse batismo É quando recebemos O Teu Espírito E que este amor Venha nos fazer Adorar o Senhor A todo o tempo Esse amor Venha nos fazer Repudiar o pecado Venha nos fazer Enojar Daquilo que nós Cometemos Nós Não queremos Viver uma vida De remorso Mas de arrependimento Senhor Então nos dê amor A cruz Tudo que o Senhor Passou ali Jesus Nos dê amor Ao Papai Nos dê amor Jesus Ao Teu Espírito Nos dê amor Senhor A Tua obra Nos dê amor As Suas promessas De que vamos Morar no céu Se cumprimos A Tua palavra Até o fim Jesus Ó Jesus Querido Intercessor nosso Diante do Pai Enquanto o Espírito Santo Intercede Diante Dentro de nós Para que o Senhor E o Pai Nos aprove Ajuda Jesus Cristo Por favor Ajuda-nos Ensina-nos a amar Papai Como o Senhor Amava ele Ensina-nos a amar As pessoas Como o Senhor Amava Ensina-me Deus Ó meu Senhor Jesus Ó Deus Filho Ensina-nos a cada um De nós A viver Meu Deus Na busca Desses Desses sentimentos Divinos Dessas realidades Da presença Do Espírito Santo A fé A sabedoria E o amor E nós queremos A partir de hoje Colocar sobre Esses três pedidos Acrescentar mais um Hoje Vamos orar Também pela fé A fé Que nos faz Jamais duvidar Do Senhor Mesmo quando Tudo parece Terminado A fé Que nos faz Depositar No Senhor Jesus Toda a nossa Esperança Ajuda-nos A não duvidar Dos céus E nem do inferno E também Não duvidar Daquilo que Nós somos Capazes Com o Senhor Em nossa vida Na nossa Vida material Na nossa vida Do psicótico Da nossa vida Física Da nossa vida Num todo Ajuda-nos Ó Senhor Jesus A termos Uma fé Grande Uma fé Pura Uma fé Meu Senhor Que Que nos faz Inabaláveis Que nos faz Imunes Às fraquezas Às murmúrias Às lamentações Às blasfêmias Batiza-nos Batiza-nos Com esta fé Alguém Posso estar Me ouvindo E passando Lutas E frustrações É só Dar um passo Mais de fé E se lançar Ao Senhor E essa fé Junta ao amor A sabedoria E o temor Tornará-nos Perfeita Aos teus olhos E não há nada Que nós Tenhamos Agora Precisando Que estejamos Agora Precisando Que o Senhor Não nos Possa Abençoar Coloco Mais uma Vez Todos Estes Pedidos Na minha Mão Todos Estes Pedidos De oração Coloco Todas Estas Pessoas Pai Meu Deus E o nome De Jesus Que elas Sintam O mover Do Senhor A bondade Do Senhor E elas Então Meu Pai Possa Crer Eles Tenham A percepção O sentimento De que É através Dos pedidos Que eles Têm Feito Que o Senhor Está movendo Em suas Vidas Para que Assim Nós Tenhamos Mais Cooperadores Para que Assim Esse Ministério Tenha Mais Provedores E Venhamos Fazer A obra De Excelência O tempo Vai Passando Vamos Acelerando Com os Dias As Pessoas Marcam Data Dão Quando Quer E Como Querem Não Conseguem Entender Meu Deus Na Veracidade Do Teu Reino A Necessidade De Contribuírem Então Eu Clamo Ao Senhor Quem Sabe Alguém Está Disposto A Judá Como Simão A Carregar A Cruz Que O Senhor Impôs Nesse Ministério Alguém Meu Deus Que Não Se Sinta Constrangido Embora Os Romanos Queriam Constranger Simão Quem sabe A única Coisa Que Simão Se Constrangia Era Não Ser Digno De Carregar A Cruz De Cristo Mas Foi Um Privilégio Quem Dera Eu Estivesse Lá Para Dizer Para Toda História Que Eu Fui Escolhido Pelo Teu Espírito Santo Que Embora Possam Os Romanos Ter Pensado Que Foi Ele Para Trazer Grandes Coisas Na Vida Deste Homem Que A Bíblia Nem Descreve Para Carregar A Tua Cruz Traga Pessoas Que Sinta O Peso Em Prau De Almas Prau De Uma Vida No Teu Altar Mas Eu Creio Meu Deus Do Salmo 126 Que Aquele Que Leva A Preciosa Semente Chorando E Andando Ela Não Anda Na Velocidade Que A Gente Chora Porque Gostaríamos De Dar Um Passo A Frente O Senhor Prometeu Que Esses Que Assim Seguem Voltarão Com Seus Feixes De Júbilo Ver Se Há Alguém Meu Deus Que Sente Isso Na Alma Já No Terno Desta Oração Porque Eu Me Propus A Carregar A Cruz Deles Quando Me Proponho A Orar Por Eles A Jejuar Meu Deus Levanta Pessoas Com Esse Sentimento E Que Não Precisam Ser Exortados Ou Pedidos Ou Falados Não Ajuda Por Isto Estendo As Minhas Mãos Sobre Estas Pessoas No Encerramento Desta Oração Eu Te Abençoo Meu Irmão E Minha Irmã Te Abençoo A Sua Vida Sua Casa Seu Congregar No Ministério Que Você Se Sente Abraçado Deus Te Use Nesses Ministérios Nas Igrejas Tá Bom Aonde Deus Te Conduziu Seja Fiel Lá Amém Um beijo No seu Coração Des Pequeno Profeta Des Pequeno Servo De Deus Talvez Melhor Assim Em Pro Da Noiva Do Cordeiro Eu E Você E A Sua Casa Fique Na Paz